Transcrição e Legendas Pedro R. Mas, brother! A ideia lá Morria a sultar Surbia manga A malotava social O calor alumínio Nem caneta, nem papel E uma ideia surgia Era o cotidiano Era o cotidiano O espaço é pouco Quase em voar Na mochila amassada Uma que tinha abafada Meu corpo é pouco, é É quase nada Meu corpo é pouco É quase nada Oh, my brother Oh, my brother Oh, my brother Oh, my brother Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Se eu gostar Ela soma é lá no ar E gente Ela é linda Mas não tem nome É tudo que é normal O Brasil da central Da vinhoca de metal Que corta a sua Da vinhoca de metal Que corta a sua Como pode apensado Cheio de força Voa, voa, pesado E o avião E o avião O avião O avião O avião Ele trabalha E o avião 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 A CIDADE NO BRASIL